Monster Hunter Wilds finalmente recebeu seu primeiro trailer de gameplay e nesse vídeo eu gostaria de comentar os principais aspectos que eu gostei até o presente momento, tá? Depois vai ter um vídeo também comentando sobre algumas preocupações, é só se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! Antes de ver esse vídeo, eu gostaria que você deixasse 5 palavras que definem o que você mais gostou até o momento de Monster Hunter Wilds. É bom que no final do vídeo você já tenha uma noção se tem coisas parecidas com o que eu vou falar ou não. Então vamos lá! Primeiro ponto que eu quero citar é a evolução da ecologia do jogo, começando pelo sistema de manadas, tanto de criaturas grandes quanto as de menor porte. Eu sempre comentei com o pessoal que se eles fossem trabalhar com mapas maiores, iria ser necessário mudar a abordagem para os sistemas de rebanhos, tá? E é exatamente o que estamos vendo aqui. Inclusive a Handler que vai nos acompanhando, ela fica impressionada com o tamanho de rebanho ali de ceratonotes, enquanto está explorando aquela região de savana. E realmente é uma densidade de criaturas enorme e o próprio site da Capcom já explica que o macho geralmente tem aquele espinho maior nas costas pra proteger as fêmeas do rebanho contra as descargas elétricas que acontecem ali na região. Tem aqui um para-raio natural que eles desenvolveram, tá? Outro ponto bem legal são as áreas com água, pois elas serão pontos de encontro de monstros, já que a água é um elemento essencial de sobrevivência. E ali pode rolar algumas disputas por recursos, tá? E eu achei muito legal porque no primeiro jogo eles já mostravam isso, alguns monstros ali ao redor da água, os predadores escondidos nas gramas, né? Então você vê um ciclo de vida natural rolando ali. Só que isso nunca foi implementado na prática. E eu acho que nós veremos isso ganhar vida agora em Monster Hunter Wilds. Vemos animais pequenos se alimentando de outros animais, mostrando que eles estão trabalhando pra construir um mundo vivo. Que independente do caçador ou da missão, aquelas criaturas têm uma vida própria naquele ambiente. Umas guerras de território acontecendo com criaturas pequenas também, como aqueles répteis atacando o chata-cabra. Eu achei aquilo maneiro demais, pessoal. E tudo isso aqui eu acho que tem um pouco também da mentalidade do Yuya Tokuda. Eu já comentei sobre isso no vídeo, onde eu falo sobre a mente brilhante por trás de Monster Hunter Road. E também que agora já foi apresentado como o diretor de Monster Hunter Wilds. Se você não viu esse vídeo, dê uma olhada lá que você vai entender. Mas esse cara ama a ecologia, ele está trazendo o Wilds para um outro nível. E o que foi mostrado até agora está me agradando demais. Segundo ponto são os gráficos. No primeiro trailer, as pessoas questionaram os gráficos do jogo, como se tivesse sido um regresso comparado ao Iceborne. E do que foi mostrado até o momento, eu achei o mapa bonito. As texturas das roupas também estão bem bonitas. Os dois monstros que vimos até então, as texturas da pele do anfíbio chata-cabra e a pelagem do Doshaguma estão bem feitas. A região deserta, que eu não sei se nós vamos lutar em cima daquelas dunas de areia. Se vamos nos locomover por ali. Mas pelo menos nas imagens elas estão lindas. E certamente não é um trabalho fácil, né? Trabalhar a física de movimentação em cima de uma areia. É claro, eu quero ver mais cenas de gameplay ali em cima daquelas areias. Para ver como é que vai funcionar. Mas pelo menos nas cenas está mais bonito. Inclusive que o Assassin's Creed Origins. Que é um jogo que se passa completamente em uma região de deserto, tá pessoal? A Capcom parece estar fazendo um bom trabalho aqui. Você vê detalhes ali como a língua do chata-cabra, as texturas da sua pele. Os detalhes ali do corpo do Secret também estão bem legais. Eu gostei bastante do trabalho gráfico e do art design até aqui. Mas vale lembrar que ainda tem muito para ser mostrado. Então conforme saírem novos trailers, a gente vai comentando aqui. Terceiro ponto é a evolução da tiradeira. A tiradeira foi uma arma muito útil em Monster Hunter World. E é legal ver ela retornando, a possibilidade de pegar coisas à distância me deixou curioso para ver mais possibilidades. Mas eu acredito que tenha sido para aumentar a dinâmica do combate. Reduzindo ali o deslocamento do caçador, né? Procurando por recursos que pudessem ser utilizados ali durante a batalha. Isso era bem comum ali em Monster Hunter World Iceborne. Você circular na arena procurando por alguma munição para a tiradeira. Com a nova ferramenta eles vão deixar esse processo mais dinâmico. E, ao que parece, eles estão tentando deixar o combate o mais contínuo possível. Quarto ponto é lore barra história. Eu gostei das referências que eles estão trazendo aos jogos passados. Com o barco logo no início do trailer, remetendo ao Monster Hunter 3 e ao Monster Hunter 4. Deixando os fãs sonharem com o que pode surgir no meio das areias profundas desse deserto. O que pode ser um assunto para outro vídeo. O menino que aparece no trailer deixa claro que o jogo vai ter uma história da qual ele parece ser uma peça importante. E faz um mistério sobre o colar que ele usa também. Eu sinto que Monster Hunter tem um potencial enorme para desenvolver boas histórias. Histórias que realmente instiguem o jogador dentro desse universo. Monster Hunter 4 fez isso muito bem. Monster Hunter World também acho que fez um bom trabalho nisso. Cutscenes muito lindas, histórias legais. Me recordo dos devs comentarem também que aprenderam bastante sobre isso. Quando rolou uma colaboração com a equipe de The Witcher 3. Então eu vejo como um caminho natural que eles coloquem um foco maior na história. Como eles mesmos citaram na entrevista recente que eu trouxe para vocês. Que eles querem trazer uma imersão não apenas durante o gameplay, mas também durante a história. Eu tenho certeza que isso vai ser de grande importância para todos. Em especial para as pessoas que são fora da bolha e que precisam de algo para se prenderem inicialmente. Até conseguirem entender as mecânicas da franquia. Um ponto que me chama a atenção é a variação de clima. Uma aposta muito interessante para deixar o sistema de caça de Monster Hunter ainda mais dinâmico e variado. A galera fora da bolha não entende como uma pessoa pode jogar duas mil, três mil horas desse jogo e não se cansar. E é exatamente pela dinamicidade do combate. De como ele oferece tantas possibilidades de movimentos, builds, mudanças de locais. E a do monstro que é sempre bem feita, dezenas de armas. Cada uma com uma profundidade bem grande que leva bastante tempo para masterizar. Todas essas coisas fazem que o combate dessa franquia seja sem igual. Mais uma vez eles estão trazendo um novo nível de dinâmica para o combate. A variação de clima que vai afetar o comportamento dos monstros. A área em que a caçada vai acontecer. Podemos ainda ver alguns desdobramentos elementais ou mesmo relacionados a status. A depender da região. Existe também a possibilidade das fraquezas dos monstros se alterarem. A depender de como o clima está no momento. Tanto é que ganhamos a possibilidade de levar mais de uma arma para a caçada. Com uma delas ficando armazenada no nosso novo companheiro de caça, o Secret. Então a Capcom ainda mostrou pouco sobre a variação de clima. Mas as suas implicações no lado da ecologia e combate parecem ter um potencial enorme. Essa saber como serão os demais biomas. Já que vimos por enquanto essa região mais de savana. Aquela tempestade de areia. A tempestade de raios ali também. Mas em outros biomas essa variação de clima já vai ter diferentes implicações. Então é algo para a gente ficar de olho. Para fechar nossa lista eu quero falar do nosso novo companheiro de caças, o Secret. Além dele ter um design único. Ele também parece ter uma implementação mais interessante do que a do Palamute. Pois ele vai servir mais para o propósito de transporte. Quanto os amigatos serão os nossos companheiros de combate. Pelo menos o que a Capcom revelou até o momento. Eles parecem ficar de forma mais passiva no combate. Eles não participaram do combate contra o Chata Cabra. Nem da luta contra o Doshaguma. O que para mim é uma boa escolha de design. Já que com quatro caçadores lutando juntos poderia ficar poluído. Se os secrets também participassem do combate. Quando você pensa no sistema de manadas. O Hunter seria uma presa fácil. Mas com o secret do lado. Ele consegue se deslocar mais rapidamente. Eu acredito que vai ser uma parte importante desse novo jogo. Você tentar isolar um monstro grande do seu rebanho. Para então fazer a caça de forma individual. E o secret terá um papel fundamental nesse tipo de atividade. Pelo menos foi o que me deu a entender do que vimos no trailer. Pois tem um momento que ele consegue isolar um Doshaguma do seu rebanho. E tenta lutar contra ele de forma individual. Tá pessoal? Bom, tem outras coisas que eu gostei. Mas para não estender muito esse vídeo. Eu vou finalizar por aqui. E depois quero trazer um vídeo com algumas preocupações que eu tenho. Sobre o que foi mostrado até agora. Então espere por esse vídeo. Se você pretende comprar algum jogo por agora. Não deixe de conferir os gift cards na nossa parceira. Que é a revendedora oficial. A nuvem. Gift cards de Nintendo. Playstation e Xbox. Vou deixar os links na descrição. E não deixe de conferir outros vídeos de Monster Hunter Wilds. Que eu já postei. A gente criou uma playlist que está sendo abastecida. Eu vou deixar dois vídeos aí como sugestão para vocês. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho